E eu levanto a bandeira, sabe? E aí, o que que eu fiz? Eu falei, meu, eu tive muito apoio da minha família. Muito apoio, assim, aí eu me isolei e tal. E aí, o que que eu fiz, né? Uma amiga minha falou, pô, eu acho que você deveria fazer um curso que é muito legal de inteligência emocional. Por quê? Eu era uma Carol... Assim, Vilela, eu era uma Carol legal, alegre, feliz, de bem com a vida, tava bem e tal, e de repente eu entrei num buraco. Fui, tipo assim, passada por situações péssimas, humilhações, né? Porque, assim, humilhações, né? Aquilo tudo, eu tenho um processo movido contra a bande que tá aí... É? Tá, né? Tá em segredo de justiça, mas é um processo que não é barato porque tem assédio, tem várias coisas, o meu advogado até o Victor Cooper, a gente sabe que a gente não quer nada a mais, a gente quer o que é justo. Por tudo, sabe? Por todos os assédios, por todas as humilhações, por tudo que todo mundo passou, e não só eu, todo mundo lá. É, a Gabi falou de assédio moral e sexual também. O seu foi só assédio moral ou teve...? Não, eu acho que teve, porque a partir do momento que o cara... Ai, Vilela, desculpa, vou quebrar aqui o microfone, vou ter que pagar aqui, cara. Que isso, que isso? É... Cara, tudo, porque o cara que vira pra você e fala... Ah, eu adoro ver menininha chorando e olha pra você, o cara que fica batendo na tua bunda... Você trabalhando, bate na bunda, fica filmando tua bunda... Meu, eu já vi o diretor virar pras meninas e falar assim... Ah, não sei o quê, você mostrava o cu... Desculpa a palavra, eu mostrava o cu na não sei aonde e não quer mostrar que... Que isso? Cara... A gente chegou num ponto que a gente não tem... Eu fui a única mulher das meninas que processou. E por que que eu processei? Porque eu quero o que é meu e pra mostrar que as mulheres têm sim que fazer a parte delas e reclamar. E ir pra luta, sim. Elas não podem ter medo mais de ficar atrás da cortina. Por causa, não todos os homens, porque ela tem homens incríveis, mas assim... Por trás de um cara machista, por trás de um cara que é um lixo, entendeu? Muitas vezes na empresa, a mulher às vezes fica com medo de ir lá, né? E falar e tudo mais. E não, eu fui lá porque eu quero meus direitos. Eu quero o quê? Eu quero a justiça, só isso. Do que eu passei, porque eu tive que tomar remédio a vida inteira. Como muitos falaram aqui, não sou só eu que falei. Eu me estraguei, estraguei meu emocional, a minha saúde. Cara, eu fiquei dois anos. Domingo, eu tinha trauma de domingo. A minha irmã ia na... Já começava aquela ansiedade... Nossa, já vi um negócio. E aí a minha irmã me pegava no domingo e a gente ia pra igreja. Pra igreja. No domingo ela falava, cara, vamos agora, tô indo te pegar. Eu tinha trauma de domingo. Eu não conseguia ter um domingo feliz. Porque eu lembrava das vezes, todas as cenas. Então... Você falou depois que saiu do pânico? Isso, depois que eu saí de lá. Caramba, eu tava pensando que era durante. Não, eu fiquei indo na igreja. Todo domingo. Só de chegar domingo te trazia na memória? Me trazia tudo na memória. E eu falei, Deus, obrigada. Porque você me deu uma chance, você me salvou. Você me pegou no colo como sua filha mesmo. Sabe? Que era um momento ali que eu ia acabar com a minha família. Pô, a minha mãe, meu irmão, todo mundo tava arrasado. E eu ia na igreja, eu peguei tanto trauma, que eu ia domingo, todo domingo, tinha que ir pra igreja. Minha irmã falava, eu tenho que buscar a Carol pra ir pra igreja. E aí, eu tive um puta apoio familiar. Meu irmão, todo mundo. Qual igreja você ia na época? É que assim, a minha família é católica. A minha também. Minha irmã é católica. E aí, mas eu sou da pessoa que eu respeito a fé de todos. Eu nunca vou discutir fé, nada disso. Eu sou cristã, mas eu respeito qualquer pessoa, qualquer fé. Porque Deus ama todos nós, né? Claro, claro. E todos nós somos falhos. Então, daí, é... E aí, assim, e todo mundo me respeita em casa também. Então, a gente tem uma conversa muito aberta sobre isso. Porque também esse negócio de virou uma briga muito feia. As pessoas estão se atacando por causa de religião. É por causa de tudo, né? Isso é muito feio, não é legal. Política, religião. Não é bacana. A gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra servir a Deus. Todas as religiões, elas pregam mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tá aqui pra fazer o nosso papel cooperante a Deus e fazer a nossa parte da melhor forma. Sem ser ruim com as pessoas. É isso. Então, é muito mais sobre caráter do que fé, na minha visão. E aí, eu peguei esse trauma, Bilela. Não queria... Eu não conseguia fazer nada de dormir. Eu pegava, tomava remédio pra dormir, meu. Tinha dia que falava, meu, eu quero fechar a cortina. Tomar remédio pra dormir, pum, fechava a cortina. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Se aconteceu, a pessoa pode se sentir muito confortável, né? Porque eu também já passei por isso. Eu sou igual as pessoas que estão aqui. Não querer sair da cama. E por isso que eu tô abrindo isso com você, Bilela. Porque eu não tenho problema nenhum em abrir o meu coração. Eu abri pra ajudar as pessoas. Essa é a minha missão. E aí, tem muita gente que nem se falou que, meu, não quer levantar da cama. Que tá chorando, que tá triste. Já passei por isso. Já passei por isso. É um sentimento muito ruim. Porque você não quer fazer nada e você sabe o que tem que fazer. Que precisa trabalhar, que precisa fazer as coisas. E você fica numa situação paralisada. É horrível isso. E quanto mais você pensa sobre isso, pior você fica. Você fala, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que trabalhar. Tá uma inércia, né? É. Obrigado.